Tá aí, é o espetáculo do futebol amador de Alagoa Grande. Décima Copa Verão de Futebol aqui nos Nação, no campo da Vila São João. Olha lá o Morro da Macaíba, olha a vista lá. Olha a galera menina aqui pertinho de mim. Olha a galera menina pertinho de mim. Tá aí, tá aí. Tá aí, Valência versus Bélgica. O jogo aí, bem disputado e o ato do jogo é o Gil. E a torcida compareceu, está aqui. E o Haroldo José com a suma do jogo, vamos conferir. É, vitória parcial para a Bélgica. Três, três para a Bélgica, aqui no Inação. É a décima Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande. Tá aí, qual foi o jogador artilheiro aí? Quem foi o jogador artilheiro? Foi ele. Aí, rapaz, foi entrevistado hoje de manhã. Mas o Nilton, e aí? Como é que tá o jogo? Tá fácil? Tá nada, tá fácil, tá 3x1. A gente, mas vamos de merecer o... E você fez um gol também, Nilton? Não, fui não, fui não. Fui não. Estou na defesa lá, marcou. A presença do jogador que fez o gol aí, Nilton. O gol foi eu. Vamos lá, chama aí. Foi só, Bélgica. Chega, chama ele lá. Vem cá. Quem é mais aí? Quem é mais? É, festa do futebol, Amador. Olha lá. O Morro da Macaíba. O acesso para a Serra de Parque Vila. Como é teu nome? Sei, Parque Vila. Não é nem, é, é teu nome. Detonando. 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 Aí, aí, aí. Nessa pipa eu prometi para o menino e trouxe. O professor trouxe. Venha filmar aí, entregando. Venha, venha, vem. Olha ele ali. Vem, 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 vem. Segura aqui, segura. Presta atenção. Eu trouxe para o menino, rapaz. Vamos filmar, meu irmão. Segura, segura. O professor vai entregar a pipa para o rapaz aqui. Calma, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ó, o professor aí vai entregar a pipa para o menino. Cadê o menino que pediu a pipa? É. Ó, aí o professor entregando o presente aí, o rapaziado, a pipa. Olha aí, um barritelzinho. Um barritelzinho de linha. O professor está de parabéns. Calma aí, calma aí. Aí. São muitas emoções. Está de parabéns, professor. Do tamanho dele eu ficava aqui, olha aí. Gil, do tamanho dele eu morava aqui na Vila Sojó, quando eu pedia. Quando eu pedia. Com a bala do meu pai, ele me dava um pedaço. É. Vai, Gil. Olha o rapaz aí, Gil. Olha que felicidade. A época do jogo, esse homem é incansável. Apitou pela manhã, está apitando na tarde. E aí, Gil, está mais tranquilo? Como é que é isso? Três a um? Três a um aí. Muito bom. Muito bom. O jogo está muito bom. Ainda é um para cá indefinido, né? Porque se o adversário faz um gol, aí equilibra. E deixa o time parar para levar para os cantos, né? Isso aí também. Parabéns aí pelo trabalho. Maravilha. O Newton está aí jogando. O Newton era torcedor hoje de manhã. Está aqui a galera, a torcida, presente. Vamos ver aqui. É o Valência. Valência. Valência aí atrás precisa fazer pelo menos um gol nos dez primeiros minutos para mudar a história do jogo. Não é isso, Gil? É isso aí, professor. É difícil, né? Três a um aí, reverter. É uma situação difícil. Mas basta fazer dois para ir para os pênaltis. Isso. O Paquivira surpreendeu todo mundo hoje aqui. Quase que ganha nos pênaltis. O Paquivira surpreendeu, né? É isso. Os críticos de plantão como se diz. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Faz parte do futebol. Temos quatro resultados. Você já sabe, né? Qual é o primeiro? A vitória. A vitória. O segundo. A derrota. E o terceiro? O empate. E qual é o quarto? O quarto é... Ninguém chora de mim. Segura aqui. Como é teu nome? Segura aqui, Vitor. Fica em pé. É o Vitor. Segura lá. Vou dizer pra ele qual é o quarto. Fica dentro da frente. É assim. É. O quarto é isso aqui. É a amizade que se constrói. Resultado. Primeiro a vitória. Segunda a derrota. O terceiro é o empate. E o quarto é a amizade que se constrói. E é isso aí. Boa sorte pra vocês. Tá difícil, tá difícil. Vamos acompanhar aqui o intervalo de jogo com a galera mirim. A galera mirim. Olha aí, olha. Tá aí, tá aí, tá aí. Arô do José. Arô do José é repórter. É organizador. É tudo aqui na Vila São João. Arô do José é incansado. O jogador é vitória parcial, 3x1, né? Mas não é, significa vitória final ainda. É verdade. É o time que tá de parabéns no Valência. A gente tá ganhando parcial de 3x1.